Quem é este Jeová? Deus de vida, de vitória, Jeová Jeová Hoje aqui, canta a morte Quanto Deus quer fazer, ele não pode parar Quanto Deus quer deixar, quando Deus quer Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele soltar, vai se derrubar Ele sempre resolve, sempre reunião Pega o pão e se derrubar, se derrubar Que o céu pra se acampar, que parado do bom Este é o Deus, o céu se despertou 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 É o Deus, o céu se despertou